E aí família? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de todas as contratações do Palmeiras, tudo relacionado ao Palmeiras, então não percam mais tempo, baixem agora mesmo, o link está aqui embaixo na descrição, tem pra Android e pra iOS, tá bom? Então é só baixar. Agora solta a vinheta. Sejam bem-vindos aí, né, pra mais um vídeo do canal. Hoje é o segundo vídeo do canal, eu fiz um bem rapidinho hoje, e estou fazendo o segundo agora. Então deixem muito like, se inscrevam no canal se você não é inscrito, fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? É a terceira vez, a segunda vez que eu faço um Cássia Responde aqui no canal, uma palestrina responde, como vocês preferirem chamar. Eu deixei uma foto minha na comunidade, falando pra vocês fazerem perguntas, né, pra mim responder no vídeo. Eu recebi muitas perguntas, então eu falei, vou correr pro canal e já vou fazer. E se vocês deixarem muito like, muito like, eu faço a parte 3, a parte 4, tá? Eu faço outras vezes pra vocês. Eu separei algumas também pro vídeo não ficar muito longo, tem algumas pessoais e algumas, a maioria, sobre o Palmeiras. Então eu vou começar lendo a pergunta e dando a minha resposta. Eu vou tentar ser breve, tá? Pra não ficar muito grande o vídeo, mas se ficar grande eu peço que vocês assistam também até o final. Bom, eu vou começar com a pergunta do Carlos Catarina. Ele fez uma pergunta pessoal, né? Olá, gostaria de saber qual o primeiro jogo que você viu do Palmeiras no estádio? Bom, o primeiro jogo do Palmeiras no estádio, ainda era a palestra, na verdade, o Anans Park estava em construção, então os jogos eram no Paquembu, né? E eu fui em 2013, na verdade, sempre tive vontade de ir pro jogo, mas eu só pude ir mesmo quando eu fiz 18 anos, né? E até tenho guardado aqui o ingresso, foi Palmeiras e União Barbarense. Olha, gente, paguei 30 reais a inteira. Hoje você não paga 100 reais, menos de 100 reais numa inteira, né? Enfim, foi União Barbarense e depois disso aí eu viciei, né? Não quis mais deixar ir pro estádio. É que some, gente, esses papéis aqui, mas tudo isso daqui é ingresso de todos os jogos que eu fui de lá pra cá. Aqui também, ó, eu tenho guardado. De cada lado desse tem 10, então tipo 20, 20, alguns eu coloquei mais que um aqui. Mais que dois, opa, tem o que tá soltando aqui, o que eu tirei do União Barbarense, olha. Então, tipo, eu fui já muito no estádio, assim, eu me sinto privilegiada por ter, né? Por ter essa oportunidade de estar perto do Palmeiras. Perto, né? Eu moro no interior, mas tem gente que mora tantos mil quilômetros aí em outros estados e nunca talvez vai ter a oportunidade de ver o Palmeiras na Allianz Parque, mas pra quem tem a oportunidade, é uma boa. Vamos pra segunda pergunta aqui, também uma pergunta pessoal, tá? Foi o Edson Luan que deixou. Por que você nasceu tão linda assim e permanece linda e maravilhosa? E por que você ama tanto batom de cor verde? E se batom de cor verde que você usa representa alguma coisa pra você, se já marcou algo em sua vida? Bom, obrigada, tá? Pelo elogio. Mas a parte do batom verde, na verdade, eu usei a primeira vez. Foi Palmeiras e Chapecoense, quando o Palmeiras foi campeão, né? De 2016 aí. Eu vou até deixar no card aqui o joguinho que eu estava. E eu usei a primeira vez, eu achei numa lojinha aqui, comprei, me apaixonei, todo mundo gostou e acabou virando a marca da Cássia, né? Da Uma Palestrina. O pessoal começou a falar, ah, a menina do batom verde, a menina do batom verde. Hoje esse batom é vendido ali numa lojinha, nas redondezas do Allianz Parque. Até a menina veio perguntar pra mim, né, onde que eu tinha comprado esse batom. Ela colocou pra vender lá. Então, foi depois que ela perguntou pra mim, enfim. E aí, esse batom aí acabou virando uma febre. Hoje eu vejo muita gente, né, lá no estádio com o batom verde. Me sinto feliz por ter levado isso pro estádio e acabou sendo a minha marca. Aruan Marques. Oi, Cássia, eu adoro seu canal. Sou aqui dessa cidade vizinha, Campinas. A pergunta que eu faço e o Palmeiras não falou mais nada sobre o atacante Hulk. Se vai vir ou não. Um beijo, você é muito linda. Na verdade, gente, isso é um sonho do canal, tá, do Hulk. E não sei se tem nenhuma conversa. Eu acho que o Palmeiras nem chegou a conversar com o atleta, tá. Algumas pessoas lá de dentro dizem que é um sonho também do Palmeiras trazer o Hulk. Até acho que se o Palmeiras tivesse uma conversa com o Hulk, talvez desse pra trazer ele pro time do Palmeiras, sim. Mas, por enquanto, assim, não tem nada. Isso todo ano é especulado, né, Hulk, 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 Hulk. Não sei se talvez no final de carreira dele ele venha pro Palmeiras. Mas, por enquanto, não tem nada. Espero que o Palmeiras busque jogadores nesse nível aí pro ano que vem. Vou falar mais sobre isso, acho que no decorrer do vídeo, com algumas perguntas. Rodrigues Silvas. Por que não trazer o Valdívia para ser o 10? Hum, muito bem pensado. Eu traria pra ontem, isso daqui é uma opinião do canal, minha mesmo. Traria o Valdívia por produtividade, só pra jogar clássicos, só pra jogar jogos importantes. Sim, nós temos Lucas Lima, nós temos Scarpa no meio campo. São jogadores que já mostraram que não rendem o que a gente quer, né. Pra mim, eu até abuso falar que depois que o Valdívia saiu do Palmeiras, nós não tivemos mais um meia. No mesmo nível técnico, que jogava da mesma forma que o Valdívia jogava. Então, eu traria o Valdívia, mas acho muito difícil. Enquanto o Alexandre Matos estiver na frente do Palmeiras aí, porque ele não gosta do jogador. Então, eu acho algo, talvez até impossível dele voltar um dia pro Palmeiras. Jefferson, ponto W, tá assim, né. O que você acha de Zé Roberto como novo diretor executivo de futebol para 2020? Parabéns pelo seu canal e obrigada por nos agraciar com sua beleza em todos os seus vídeos. Obrigada pelo elogio. Eu acho que eu já cheguei a comentar sobre isso, sobre o Zé Roberto, né, ser um diretor. Não acho que seria um absurdo. O Zé Roberto, ele tem uma visibilidade muito grande, né, no mercado. O Zé Roberto, principalmente na Europa, e ele é um jogador muito experiente. Talvez desse certo, sim, né, como diretor executivo. O Raí não tá lá, no São Paulo? Por que não o Zé Roberto, né? Uma figura muito importante que foi na história do Palmeiras também, importantíssima no título de 2016. O Zé Roberto é uma grande pessoa, eu conheci ele, assim, um grande ser humano mesmo. Mas até acho que se o Palmeiras mesmo dispensar o Matos pro ano que vem, eu acho que ele não seria o nome pra vir, eu acho que o Palmeiras buscaria outra opção. Mas não seria nenhum absurdo se fosse o Zé Roberto, tá? Apenas a minha opinião. Bom, gente, o Roque Palestra fez uma pergunta... A primeira pergunta dele, né, é quase igual a do começo. Por que o Batom Verde? Seu canal é ótimo e você é um fenômeno. Não sei por que a TV Palmeiras não te chamou ainda, abraço. É, o Batom Verde já respondi. Por que a TV Palmeiras não me chamou? Não sei, também não faço questão, tá? Pra mim é a única coisa que importa mesmo. São vocês que me acompanham. Estou aqui fazendo o meu trabalho, né, fazendo os meus vídeos de boa. Se um dia eu for chamada, beleza. Se não for também, pra mim não faz diferença alguma. A única coisa que me importa mesmo é o Palmeiras e não aparecer em outro canal. Tanto faz e tanto fez. Talvez eu devesse falar mal da TV Palmeiras pra ser chamada, né? Foi assim que outros canais conseguiram chegar lá. Mas enfim, não vou entrar nesses detalhes porque não me interessa. Jefferson Ferreira. Qual jogador você sonha em ver vestindo o Manto do Verdão? Muitos, né? E já citei muitos aqui no canal. Ibra, Cavani, vem Cristiano Ronaldo, Neymar. Brincadeira, gente. Brincadeira à parte. Hulk também. Já cogitei aqui no canal. Muitos jogadores eu queria ver com a camisa do Palmeiras. Mas isso são apenas sonhos, né? Porque nós temos uma diretoria... Eu posso falar que incompetente? Que pensa pequeno? Bom, espero que não seja assim pro ano que vem, né? Cleiton Della Justina. Quais contratações pontuais o Palmeiras necessita? Posição. Bom, eu contrataria um meia de armação, um ponta rápido pra ajudar o Dudu, um centroavante goleador, não promessas, não amiguinho que está no Goiás, não. Um centroavante de verdade. Acho também que o Palmeiras deveria olhar aí com mais atenção pras nossas laterais, né? Porque Diogo Barbosa e Marcos Rocha não me passam confiança nenhuma. Tudo bem que tem o Vitor Luiz, que tem o Mike, né? Que estão indo muito bem. Na verdade, quando entram, está substituindo muito bem. Até não me entra na cabeça o porquê esses jogadores são reserva de Diogo Barbosa e de Marcos Rocha, né? Mas talvez o Palmeiras pudesse olhar com um pouquinho mais de atenção pra essa posição. Do mais, pra mim, essas posições aí que o Palmeiras deveria buscar no mercado pra 2020 pontualmente. Gente, eu vou ler duas perguntas aqui e depois eu respondo. Porque as duas perguntas são parecidas, então é uma resposta só pras duas, tá bom? É o Henrique Rodrigues. Você acha que pra 2020 pode vir um técnico estrangeiro por Palmeiras? Com o sucesso do Jorge Jesus e com o milagre que o São Paulo está fazendo com o Santos. Olha que o Santos nem tem time. E as técnicas estratégicas e o modo do jogo de Jorge Jesus, que falou que muitas coisas que ele está aplicando no Flamengo, ele aplicava na Europa. E a Jéssica Caroline também perguntou. Que foto bonita, Cassinha. A minha pergunta é, qual técnico você queria se o caso humano não ficasse pro ano que vem? Beijos e amo seu canal de montão. Obrigada, Jéssica. Um beijo pra você também. Obrigada pela pergunta também do Henrique. Então eu vou responder em uma só. Eu não acho que seria a hora de trocar o técnico agora no momento. Nossa, vocês vão falar, nossa, Cassia, você falando isso, logo você que não quis o Meneço. Eu acho que o problema do Palmeiras vai muito além de técnico, tá? Eu não traria o Menezes, não teria trazido o Menezes. Se eu fosse, né, a diretora executiva do Palmeiras não traria o Menezes. Mas ele já veio, já tá aí, nós temos que dar essa oportunidade pra ele. Mas, por acaso aí, porque muitos estão dizendo que o Matos pode não ficar pro ano que vem. Se o Matos sair, eu acredito que ele leva o Menezes junto, porque foi uma ideia dele, a vontade dele. E aí sim, eu traria um técnico estrangeiro. O meu sonho, sim, seria ver o Galhado no Palmeiras, tá? Ele tem contrato que se encerra, se eu não me engano, agora no final do ano. E por que não, né, ser uma opção pro ano que vem, se caso mesmo precisar fazer essa troca. Eu traria pra ontem, mas aí também entra a vontade do técnico. Não sei se seria um técnico que abandonaria tudo lá na Argentina pra vir treinar um time aqui do Brasil, né? Mas, por que não uma filosofia diferente? Por que não? Então, talvez eu traria, sim, um técnico estrangeiro. Ah, muita gente também tá falando do Sampaoli. Porque o Sampaoli, realmente, igual o comentário do Henrique, né? Falando que o Sampaoli tá fazendo um milagre no time do Santos. E, realmente, se você pegar o elenco do Santos, né, e comparar com outros aí, você vai ver que o Santos tá em terceiro lugar e o Santos não tem aquele time. Mas o Sampaoli tá fazendo com que o Santos jogue muito. Então, a ideia do Santos, né, do Sampaoli, a ideia do Sampaoli é muito diferente, muito legal. E algo também do Jesus, que a gente tem que enaltecer, sim, a gente tem que falar, né, a realidade. Eu até vi uma entrevista, algo que ele falou, que ele pega muito no pé e treina muito o time do Flamengo no físico. Então, você pode ver que o time do Flamengo termina o jogo de boa. Você vê que é um time que não é cansado. O Palmeiras, não. O Palmeiras joga um primeiro tempo morto ou um segundo tempo morto. É sempre assim, o Palmeiras só joga bem um tempo. Já o time do Flamengo, não. O time do Flamengo, né, tem essa vantagem. O time do Flamengo, você vê que ele não fez o revezamento de Libertadores. Ele não fez, ele usou sempre o mesmo time. E você pode ver que é um time que não cansa, né, quando tem o desfalque é por cartões ou por algum jogador que se machuca. E nunca poupando por cansaço. Então, você vê que é porque ele trabalha muito a parte física do jogador. E isso é algo muito importante. Isso é algo que os técnicos aqui deveriam implementar também. Stanley Fischer. Eu acho que é isso, tá? Não sei se eu falei certo isso ou não. O que você acha do Palmeiras estar buscando mais zagueiros com rumores do Balbuena e Gustavo Henrique? Em vez de buscar pontas, na qual é a posição que estamos mais carentes? Pois até aqui a zaga vem se mostrando eficiente. E o meu ver, não precisa ser mexida. Concordo muito com você. Até acho que Balbuena no Palmeiras é algo que nem era pra ser cogitado, tá? Não... É um jogador que eu não queria nem ver com a camisa do Palmeiras. O Gustavo Henrique é um jogador muito bom. Mas não acho que a posição do que o Palmeiras precisa ir buscar, né, com precisão no mercado. Não precisa. Nós temos ótimos zagueiros. Vitor Hugo, Gustavo Gomes. Mas apesar, tá, tem uma aspa aí no meio, né, que o Gustavo Gomes talvez tenha uma proposta no final do ano. Mas não acho que seria algo pro Palmeiras pensar agora. Então o Palmeiras realmente tem que pensar no ponta. Eu até já falei sobre isso, sobre as contratações pontuais aí que eu queria pro time do Palmeiras pro ano que vem. Verdão News. Seguindo lá. É seguindo lá porque eu coloquei meu Instagram lá, tá, gente? E quem não segue eu lá no Instagram ainda segue, o link está aqui embaixo na descrição. Quanto tempo você tem de canal e por que você fez ele? Vai fazer quatro anos de canal. Eu fiz por quê? Porque, na verdade, o intuito do canal antes era vlogs, tá? Eu sempre ia pro estádio e eu postava, mandava nos grupos do Palmeiras aí, né? Eu lá no estádio, filmando algumas coisas assim, tal, filmando gols. O pessoal falou, por que você não faz um canal? E eu falei, beleza, eu vou fazer. Comecei a postar vlogs, eu ia muito pra jogos, muito mesmo. Tipo, meu, eu ia quase o ano todo. Aí depois eu fiquei desempregada e eu também sempre gostei. De postar minhas opiniões nas redes sociais. Quem me acompanha desde o começo sabe. E eu acabei trazendo isso pro canal, né? Trazendo isso pras câmeras. Então eu falei, agora vou postar notícias. Vou dar a minha opinião. Vou fazer pós-jogos, vou fazer pré-jogos. E foi, né? No começo eu tinha um pouquinho de vergonha, mas eu fui me soltando. E hoje tô aí com o canal. Já cheguei na marca de 72 mil inscritos. Que é uma marca grandérrima. Então, gente, sou feliz por isso. Eu vou finalizar com a última pergunta aqui. Gente, foram muitas perguntas. E o vídeo já deve estar dando quase 20 minutos. Se eu ficar falando mais aqui, vocês vão ficar entediados. E não vão prestar atenção. Então eu prometo que eu faço a parte 3 e a parte 4, tá bom? Então eu prometo que eu faço. Bom, eu acho que a parte das dificuldades que você tá falando é por eu ser mulher. É isso? Bom, eu vou ser bem sincera. Nunca me vitimizei por isso, tá? Eu sempre fui muito respeitada no estádio. Muito mesmo. Comigo nunca aconteceu nada de assédio, nada. E não tô olhando só pro meu umbigo, porque eu sei que acontece com muitas mulheres. Mas eu estou falando por mim. Então eu nunca tive muita dificuldade, a não ser a falta de dinheiro mesmo, pra ir a alguns jogos. Porque vocês sabem que eu não moro na capital. Eu moro no interior. Então tem muito, né? Ingresso, condução daqui até lá. Chegando lá eu preciso comer também. Então eu gasto uma graninha pra ir pro estádio. Então por isso que até eu dei uma diminuída. Vocês devem ter percebido, né? Eu fazia muito vlog, muitos vídeos no estádio. Eu dei uma diminuída por conta disso. Mas sabadão estou lá pro jogo. Contra os gambás. E vai ser no Paquembu. E também ele perguntou, né? Qual o time ideal aí do Palmeiras de todos os tempos. Todo mundo fala que foi de 96, né? Eu nem preciso falar nome de jogador por jogador. Todo mundo fala que foi o maior time que já passou pelo Palmeiras. Eu sou de 94, então eu não me lembro, tá? Só de ter visto lances mesmo depois no YouTube desse time. Mas eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu vou ficar com o time que ganhou o primeiro mundial pro Palmeiras de 51. Porque aquele sim era um time maço. Gente, aquele time pra mim é o time e era o time imbativo de todos os tempos. Porque um título grande, igual foi esse do Mundial do Palmeiras, é algo pra ser exaltado sempre. Não interessa que eu não participei, não interessa que eu não era nascida. Não interessa. Não deixa de ser a história do Palmeiras e a minha opinião, tá? Então pra mim foi aquele time que buscou o Mundial do Palmeiras. Do mais era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Uma Palestrina Responde. Muito obrigada por ter ficado até agora nesse vídeo aí, né? Comigo. O vídeo ficou um pouco longo, mas às vezes é bom fazer algo diferente também. Então muito obrigada mesmo. Até a próxima, gente. Amanhã eu sou de volta pra trazer mais informações do Palmeiras pra vocês. Avante palestra! E aí